Olá pessoal, beleza? Vamos para mais um vídeo? No vídeo de hoje eu vou tirar uma dúvida muito frequente do pessoal que tem vaso sanitário em casa com a caixa acoplada O pessoal sempre pergunta para mim, Esdras, aquela água que desce pela mangueira de reposição que desce ali pelo ladrão e cai dentro do vaso sanitário Para onde vai aquela água? Será que eu gasto mais com aquela água descendo ali pela mangueira? Ou não? Qual a função dela? Se ela existir ou não, vai trazer algum problema aí para o mecanismo da caixa acoplada Então, tudo isso eu vou estar falando para vocês nesse vídeo Lembrando que vai ter dicas muito importantes para vocês aí que tem vaso sanitário com a caixa acoplada aí na sua casa Beleza? Então, se gostar do vídeo, deixa o like e não se esquece de se inscrever no nosso canal Beleza? Então, vamos lá Bom pessoal, aqui está a caixa acoplada Então, eu queria mostrar para vocês aqui como é que funciona essa parte E depois eu vou mostrar para vocês dentro do vaso sanitário Aqui, essa mangueirinha é quem se encarrega de completar a água que fica lá embaixo no fundo do vaso Então, ela desce por aqui, por esse ladrão E vai lá para baixo Quando você dá a descarga aqui na caixa acoplada, a água vai descer Só que, quando essa água desce, ela desce junto com o ar Então, o que é que vai acontecer? Esse ar que vai descer junto, vai sugar a água que está no fundo do vaso sanitário Fazendo com que o mau cheiro possa sair pelo feixe hídrico Então, essa água que desce aqui é justamente para completar o nível lá embaixo Eu vou agora mostrar o vaso sanitário para você entender o que eu estou falando Então, aqui pessoal, como você está vendo ali, aquela água que está parada ali no fundo Ela tem que existir Porque, caso essa água não exista, sai o mau cheiro da tubulação de esgoto Aqui, para dentro do banheiro, por ali Já que, quando você dá a descarga, aquela água ali desce junto com o ar E o ar faz aquela água e junto, sugando ela Então, tem que existir uma mangueira que jogue água aqui para dentro Porque, mesmo depois que o ar suga aquela água Vai ser completada e volta a ficar no mesmo nível Então, por esse motivo, existe aquela mangueirinha Agora, será que existe uma maneira de você economizar água? Por quê? Se, por acaso, quando você dá descarga aqui na caixa E a sua água não tiver pressão para repor a água que saiu aqui de dentro da caixa Então, aquela água vai continuar descendo aqui para dentro Isso faz com que o consumo de água aumente sim Porque, essa caixa aqui vai demorar mais tempo para encher do que o normal Esse sistema de caixa acoplada é mais indicado você usar em área que a água tem muita pressão Mas, caso você queira usar porque acha bacana, acha bonito, realmente é bonito A caixa acoplada e tudo mais Você vai ter que ter alguns cuidados para que você não esteja pagando água que está descendo para o esgoto Então, o que é que você vai fazer nesse caso? Como eu falei, a água entra por aqui Essa boia aqui é quem libera a entrada da água Quando ela fica para baixo Então, essa boia aqui tem uma regulagem nessa parte aqui Caso você queira que entre menos água aqui nessa caixa acoplada É só você apertar esse parafuso aqui Quanto mais ele aperta, mais diminui a quantidade de água aqui na parte de baixo da caixa Essa é uma maneira de você conseguir diminuir a quantidade de água aqui dentro Pessoal, há um tempo, até usou uma garrafa de 2 litros aqui dentro da caixa acoplada Para diminuir a quantidade de água Mas, não precisa isso Basta você regular aqui, nessa parte Quanto mais você aperta, mais a quantidade de água diminui Por quê? Porque essa boia vai baixar E esse parafuso aqui vai estar mais longo na parte de baixo E faz com que feche aqui esse dispositivo Então, essa é uma das maneiras de você economizar a água A outra maneira é muito simples É vir aqui e tirar essa mangueirinha aqui de dentro E deixar ela virada para fora Está vendo aqui? Ela está fora Então, você pode fazer isso aqui Porque aí, mesmo que a água esteja aqui entrando muito fraca A água que está descendo por essa mangueira vai estar caindo também Dentro da caixa acoplada Tá? Então, você vai estar aproveitando toda a água E isso aqui, essa parte aqui vai subir normalmente e vai vedar na hora certa Então, mas você pode estar se perguntando Mas se eu tirar aquela mangueirinha de dentro ali do ladrão O que vai acontecer é que quando eu der a descarga A água que fica dentro do vaso Aquela água ali Vai descer junto com o ar E aqui essa água vai ficar fora do nível Certo? É, de um certo modo sim Mas aí, se você fizer o macete que eu vou te ensinar agora Não acontece isso Então, o que é que você vai fazer para manter aquele nível naquela altura Sem a mangueira Está dentro do ladrão Basta você dar um toque Pouco aqui, ó Se a perna dar muito Vai descer toda a água Mas se você der um toque Um pouquinho aqui, ó Nessa parte aqui em cima Ó Vê lá a água se mexer ali, ó Ó Tá vendo ali a água se movimentando lá Então, isso aí A água está completando Completou, você para Você tira a mão ali, ó E aí A água ali já fica na altura Essa é uma alternativa Para que você não perda toda a água Que fica descendo aqui para dentro do vaso sanitário Uma outra maneira Qual é? Simples é você pegar Com um recipiente Ou uma garrafa cheia d'água E completar a água que fica ali dentro É melhor você ter Esse trabalho Do que ficar jogando toda vez A água aí na rede de esgoto Porque Realmente Enquanto Essa caixa Não encher Não vai parar de descer a água E ela vai continuar descendo aqui Mesmo que O nível ali Chegue Ao normal Mas a água vai continuar descendo Tá? Então Pode também Virando inscrito Do nosso canal Ganhar esse presente Que eu vou mostrar Para vocês Então pessoal Vocês acabaram de assistir um vídeo Onde eu tenho certeza Que obtiveram Mais conhecimento E também Ainda pode ganhar Essa linda Parafusadeira Para gesso Essa aqui É o modelo TCDY500E Da Enrio É uma parafusadeira Onde você pode usar Para colocar gesso E também você pode usar No dia a dia Dentro da obra Essa parafusadeira Eu vou estar dando No dia 31 de março De 2019 Então Eu vou deixar também Aí embaixo Na descrição do vídeo O link de acesso ao vídeo Onde você vai concorrer A essa parafusadeira E também Um link Onde você vai conhecer mais Esse modelo aqui E outros modelos também Da Enrio Então é isso aí Um forte abraço Fiquem à paz Tchau 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 Tchau